E aí, pessoal! Beleza? Eu sou o Duai, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Rocket League. Eu tinha até esquecido o nome do jogo. Deu branco, velho. Meu Deus. Ai, ai, ai. E eu tô aqui, pessoal, mais uma vez com o Cabin. Dá um salve, meu parça. Um salve, meu parça. É nóis, tamo junto. Vamos nesse negócio que vai ser louco. Ó, 10 likes de novo e o Dual joga com a mina dele, tá? Se vocês querem ver isso aí... Não, esse aí tem que ter mais likes, pô. Tem mais de 10. 15. 15 que eu tenho, eu confio no meu público. Acho que nós podemos fazer 15, então. Claro, claro. Dá, dá pra fazer 15 sim. Dá pra fazer... Dá, pô, dá, dá sim. E aí, cara? Qual vai ser a brincadeira de hoje? Vamos brincar de ranqueado. Vamos jogar o X2? Eita! Vamos que vamos. Opa, 2X2. Aquadon? Eu acho que eu nunca joguei. Pra mim que eu me lembre. 2 mestre. 1 e 2 semiprofissional. Beleza. Estamos ferrados? Vamos lá, então. Não. Tá. Se os caras não cagarem, também é, né? Já tem isso. Os malucos já vi que os malucos jogam aqui. Tu, show. Tu foi sozinho. Relaxa. Fiquei. Fica ali. Fica ali. Ali onde, meu parceiro? No gol. Sim, tô atrás. Ficou, tô atrás. Não dá, não. Ficou. Pode ir que é caixa. O que tu fez? O maluco que ia pra cima de ti, eu só dei um tapinha nele. Que boa. Logo no início, quando você começou a pular. Só deu um toquinho nele, assim. De leve. O cara queria atrapalhar o aéreo. Engraçado, esse. Não. Mas ele não contava com minha astúcia? Exatamente. Astúcia do dual. Bora. Pai, aqui é zagueiro. Aqui é estilo pepe. Vai lá. Dual. Futa. Boa. Ah! Ah! Hum! Meu Deus, passei debaixo da boa. Fiquei, voltei, voltei. Nossa. Cai nesse fake aí, mano. Pode cair, a vontade. Pode cair, a vontade. Opa, quero ver se é índice. Olha isso. Olha o cara aí, ó. Opa. Ficou bom. Errou! Ai, ai, ai. Beleza. Fui. Pode ir. Ah, era pra você ter ido. Você tava reto. Não, relaxa. Nada ali. Ai, 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 ai. Boa, dual. Ai. Droga. Relaxa, relaxa. Pega aí, pega aí. Defendi. Não, não sei se escutou a defesa pra mim, mas... Vem. Ai, droga. O cara me feicou você, tá ligado. Ele feicou errando a bola. Fungi. Não, não vai. Não, não. Fiquei. Pegar um boost. Deixa esse cara aí. Percebi. Opa. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Ó, autos Drift aqui, rapaz. Drift King. Pode ir... Ir na bola de boa. Ah, já era. Já era nada. Ah! Os dois vieram. Volta! Aí vem um pessoal aqui na rua. E começa a botar a música. Tá de brincadeira comigo. Pô, cara. São que horas? Menor de 40, mano. Esse povo não tem vergonha na cara, não. Ele é muito velho. Onde é que chorar? Foda-se. Eu caguei pra vocês. Tô ganhando pra vocês, porra. Os caras tão... Errou! Os dois erraram. Cabinho, caixa. Filha da p... Vícia! Family Friend, gente. Não pode xingar. ala... Ladrão! Ladrão é chato. Ladrão! Não é só ladrão. Eu já tava aqui já correndo que nem uma outra pra cima dele. Ó lá, ó lá. Ó lá a bola. Vai na bola que eu vou chutar. Ó lá, pode ir lá, duo. Faz o gol. é engraçado aí a pessoa essa bola vai embora olha isso olha onde ela foi ó sim somos esmã porque algum problema o quadro smurf não entendi o maior que é conta secundária e agora que os caras foram notar a droga não era ponteiro não eu fui aqui de à toa eu caguei provavelmente pra pra jogada só fiquei olhando a bola o baladuá você olha que eu tenho que fazer mais um bom droga a droga aí dava pra tu pular sim É, com certeza Vai Vamos lá Ai, vacilei Fica Fica ainda, não vai, fica Agora vai pra Explosir Relaxa Vamos lá, dó Tá na bola Droga Linda, capi Deixa Deixa Ainda bem que você falou, fi Não, não, não Ainda não Tá aqui, tá aqui, tá aqui Mas fiquei, hein, fiquei Tá sozinho aí Vamos lá, vamos lá Caixa Aê Linda, moleque, linda Mandar um ok aqui Mandar um ao pra ele Porque, ó, o carê Tá tudo perdidão Sabe o que vai fazer Ih, deu, já era Deixa que eu vou doar Tá Fiquei Acabou Acabou nada Agora acabou Ih, meu Deus Beleza Ai Dinheiro Vem Beleza, pessoal Então é isso aí 15 likes, hein, pessoal Vamos ver se vocês vão conseguir bater essa meta Eu sei que vocês vão conseguir Vão até passar dessa meta Aí ele vai jogar com a mina dele Quero ver se vai dar certo, hein Vamos ver Ai, meu Deus Não, eu só imagino a Não, eu só imagino a cara dela Quando falou Você vai e tem que jogar comigo Rockets Tipo Hã? Como? Eu entendi É, pô Vai ser mais ou menos assim Vai ser mais ou menos assim Ai, ai, ai Bem, maninho Muito obrigado por ter participado, cara Você é sempre muito bem-vindo Ah, de nada, pô Só Quando quiser Quando quiser Meu Deus Calma aí Eu me enrolei De novo Quando quiser É só chamar, pô Beleza Então é isso aí, pessoal Até a próxima Valeu, falou E fui! Tchau